Música Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo hoje na lembrança o aconchego do meu mar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajudava, lá no alpendre a conversar Meus pais altinho, nem escola nem dinheiro Todo dia e o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Música 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 Música